Estamos aqui numa das portas laterais da antiga, da Vila Medieval de Torre do Mão Corvo. Uma vila criada por iniciativa do Rei Dão Dinis, uma vila nova, criada no compromisso entre a iniciativa régia e uma comunidade local que há muito implantada. É uma região de fronteira, e portanto é uma região de fronteira, mas num sentido de, não de uma linha que se para, mas de uma zona que está em disputa por vários poderes. Poderes que vêm de todos os lados. Não só estes poderes que vêm do litoral, que sejam a nobreza da zona à volta do Porto, que dá origem ao Reino de Portugal, aí é que era a zona do Porto Caldo. Sejam poderes que vêm de este, mais do interior da Península Ibérica, sejam o senhor, sejam já o rei, o rei de Leão, sejam senhores que vêm da zona de Zamora, a Estorga, seja o próprio rei de Portugal, que após uma certa altura em que se estabelece em Coimbra e a partir do Val de Mondego, vêm do sul para o norte, para esta zona de Trás-os-Montes, da Vera Alta e depois de Trás-os-Montes. Esses poderes encontradores, a partir do momento em que já, a partir do século XI, século XII, século XIII, quando procuram uma estratégia de expansão, vêm aqui, é aqui uma zona também de onde essa expansão se pode desenrolar e, portanto, têm o objetivo de enquadrar essas comunidades, dominar estes territórios. Primeiro nas vilas, provavelmente, mas também nas aldeias, nós observamos este quadro de povamento que chega até aos dias de hoje, estas vilas que chegam até aos dias de hoje, apesar da grande cesura que houve no século XIX com a reforma das administrativas, em que muitas deixaram de ser vila, etc., mas grande parte deste quadro chegou até aos dias, deste quadro chega até aos dias de hoje, é criado nesta idade média plena, no século XIII, XIV, e, sobretudo, nos reinados do Afonso XVI e de Dom Ninis. Virão Nova Foscoa, Freixo Espada à Cinta, Morredouro, Pinhello, Castelo Rodrigo, tudo isto são vilas que surgem nessa altura, de uma idade média plena, em que, no fim de contas, estas regiões passam a integrar algo mais amplo que, neste caso, é o Reino de Portugal.